Oi pessoal, bateu aquela vontade de comer rabanada fora de hora? Então vamos fazer uma aqui? Não precisamos esperar o Natal para comermos rabanada, né? Então olha, aqui eu coloquei leite, açúcar, não coloquei muito açúcar não, você adoça o leite e coloca um pouquinho de canela no leite e vamos colocar aqui umas gotinhas de baunilha também para dar um sabor gostoso na nossa rabanada. Uma colherzinha de café é o suficiente. Então adoçamos aqui, já vou deixar minha frigideira lá esquentar porque nós vamos mergulhar a nossa rabanada aqui nessa mistura, vamos passar no ovo e vamos levar para assar. Assar na boca do fogão, tá? Não vamos deixar ela dentro do óleo não, né? Naquele montão de óleo não, submersa no óleo não. Vamos assar com pouco óleo ali na nossa frigideirinha com calma, tranquilidade, como se deve ser feito, né? Uma receita, uma comidinha. Ó, vamos mergulhar o pão. Vou dar uma leve espremida só para sair o excesso. Vou passar no ovo e vou levar. Repetir aqui o processo, vou colocar toda ela lá e já levo vocês para ver bem de pertinho. Olha, vou dar uma espremida, por quê? Porque encharcou muito. Rabanada é gostoso o quê? Ela bem molhadinha, né? Eu gosto assim. E você? Como que você gosta? Como que vocês fazem na casa aí de vocês? Eu tenho várias maneiras de fazer. Essa daqui é uma, bem simples mesmo. Na hora de espremer, espremer de maneiras que você não, não deixa a rabanada feia, tá? Olha que bonita que ficaram. Pouco óleo. Você vai fritando tranquilamente, uma a uma. Espera dourar de um lado para depois virar. Olha como já estão moreninhas. Então, aqui, eu já vou tirar, vou colocar num guardanapo, tá? Para poder dar uma escorridinha, apesar de não ter muito óleo aqui, tá? Essa daqui talvez eu coloque para morenar mais um pouquinho. Rabanadas fritas. Olha. Passou no açúcar, na canela. Você viu como você gosta. Mais forte, com a canela mais forte. Mais canela, menos canela. Gente, e aí, olha. Um pouco óleo. Assadinha mesmo. Se quiser fazer esse processo no forno, é a mesma coisa, tá? Prontinho, gente, olha. Prontas as nossas rabanadas. Se você gostaram, vão aí já deixando o like de vocês, compartilhando esse vídeo. Olha que lindas. Façam, gente. Façam aí. Ó, quem gostar de mais douradinha, tem mais douradinha aqui. Olha, de qualquer forma, clarinha, branquinha, pretinha. É maravilhosa. É maravilhosa. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. É o Instagram. Na minha página no Facebook. Tá, pessoal? É, e eu ficarei muito agradecida. Vamos abrir aqui uma, né? Quero abrir uma aqui pra mostrar pra vocês como ela fica molhadinha. Que rabanada, eu gosto molhada, como eu já falei pra vocês. Olha, gente. Tá aqui. Ó, uma olhadinha por dentro. Olha que beleza. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Se vocês tiverem alguma ideia, essa daqui é bem simples mesmo. Simples. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa tem esse materialzinho em casa. Né? E se vocês tiverem alguma outra ideia, pode passar pra mim. Tá bom? Deixa aí nos comentários. Beijo, pessoal. Tchau.